Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje é Blocos pré-carnaval, já tá rolando vários blocos no Rio de Janeiro né, tá uma semana antes do carnaval Ih, pensei que ele tava falando comigo ali Aí, o que que acontece? Vamos lá, centro do Rio, zona sul, tá tomado já desses blocos Santa Tereza, das duas uma, ou trabalha sujeito a pegar passageiros desse bloco Se começar a trabalhar nesses locais que eu falei, centro, zona sul E, ou não trabalha nesses lugares Ah, eu tô fora de bloco, então tem que trabalhar da região da Tijuca pra Vila da Penha, né Ao invés de Tijuca, pegando pra zona sul, Tijuca pegando pra Vila da Penha Campo Grande, Campo Grande acho que é até alguma coisa de bloco Ou rodar na baixada E, se o motorista quiser rodar, sujeito a... Rodar nesses lugares que tá tendo bloco Tem que entrar no clima, tem que tá preparado porque vai ser início Todo mundo fantasiado, purpurina, etc E no final do bloco, todo mundo com isso tudo mais alcoolizado Mas todo mundo bêbado E que é o que eu sugiro quem vai rodar nesses blocos de carnaval Pegando esse tipo de passageiro Que o dinâmico, até ainda agora, tava 2.2 nessa região Agora são 10 horas da manhã Eu ia descer e resolvi não descer Vou ficar pela baixada mesmo Porque eu não tô com muita paciência hoje pra aturar O pessoal fazendo farra no carro E o pessoal daqui a pouco tudo bêbado O que é que eu sugiro? Quem vai rodar, primeiramente Tem que tá disposto a aceitar esse tipo de passageiro Que vai ser toda hora Segundo, tira a opção maquininha em dinheiro Deixa só voucher Lá embaixo, pega muita corrida só no voucher Por que que eu falo pra atirar dinheiro e maquininha? Porque no início é fácil O pessoal tá todo mundo sóbrio Tem consciência de quanto deu o valor da corrida Vai passar o cartão, vai saber a senha Não tá bêbado Mas no final A corrida que era 15 vai dar 30 Porque dá 2.0 A corrida que era 20 e pouco vai dar 50 E vão começar a questionar Nossa, que absurdo Fala que não tem dinheiro E é estresse Se botar no cartão de débito Às vezes dá sem limite Filho Trabalha no voucher Se tu for rodar Ainda mais em saída de bloco de carnaval Pra não ter estresse Isso aqui foi as dicas que eu dei hoje no vídeo Sobre bloco de carnaval Eu vou fazer a série de carnaval Durante o carnaval Eu vou rodar esse ano Durante o carnaval Ano passado eu não rodei Que eu tava viajando E esse ano eu vou rodar aqui no Rio de Janeiro No carnaval E outra coisa Fica ligado Que pode ocorrer de gente vomitar Dentro do seu carro É isso aí Esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá gostando do canal Se inscreva Gostando desse vídeo Dá um like Não quer perder nenhum vídeo É só ativar o sininho da notificação Isso aí Tamo junto E vambora rodar galera Tchau 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 Tchau